Vagam! Budum! Tudum! Boa galera, vamos todos aqui com o seu com o nosso The Forest se você ainda não deixou o seu joinha, já deixa aí se perdeu com o episódio da cena na descrição tem a playlist, não é isso aí Cris? É, isso aí manos e na descrição também tem aí o link pra você se tornar um diretor do canal Total Arms, pra poder chicotear a gente receber mensagem, conversar com a gente pro Whatsapp, falar pra gente faça isso, faça aquilo e outras coisas mais que só um diretor vai saber Oi! É, isso aí gente e é o seguinte hein Cris ó não sei se você viu esse comentário mas teve um cara falando acho que foi mais de um pra falar a verdade porque não é a primeira vez que eu vejo isso da gente fazer uma tirolesa passando por cima do buracão lá velho. Ah, eu vi eu vi esse comentário sim. Você viu? Então, será que dá pra gente fazer a sugestão saindo daqui e passando por cima do buraco aqui assim na frente? Ó, eu acho que vale a pena tentar não sei se dá certo, mas vale a pena tentar porque ia ficar bem inédito hein Nossa, ia ficar muito louco velho e a gente aproveita e já faz a tirolesa indo pra uma outra parte do mapa também né? Sim, acho que pra lá é a montanha das neves não ó É, por lá mesmo Deixa eu ver se eu consigo colocar ela aqui Vai minha filha, prega aí por favor Opa, consegui pregar, beleza vamo indo Cris Vamo comigo, me proteja meu guarda costas Hummm Eu tô aqui olhando suas costas Tá guardando as costas aí? Tô Ó, que seria legal Não quer guardar nada não, pode ficar de boa aí Cris Tô sentindo tudo guardando nas suas costas Ó, seria legal se a gente conseguisse fazer ela passar aqui assim ó Ela vai, ela vai Será que ela não vai bater aqui nessa pedra aqui não velho? Talvez se não der a gente vai ter que colocar ela daqui viu Mas vamo testar lá Vamo tentar, vamo tentar Eu não sei Ui, você desceu? Tô descendo aqui por trás né? Pra não... Amar dano Ui Já é um ninja O que? Eu fui lá pra trás Nossa, o Cris tá... Nossa senhora que vida louca Tô mudando não? Vida louca Vida... Não, não tô mudando nenhum não Ah, beleza Nóis Ó, aqui é o buracão velho Vamo atravessar lá do outro lado dele Já sabia que tem um buraco assim na vida real, Gen? Tem Tem vários buracos assim na vida real Sim, é as privadas dos gigantes né? Que morava aqui antigamente É ué Mas é verdade, tem mesmo Tem no mar inclusive também Não, eu sei que tem no buraco No mar tem até alguns malucos lá que ergulham Aí ó, os gigantes aí ó Não, não, não Os parentes dos gigantes Ah, tô vendo? Ah velho Aqui no buraco não Buraco não Viam soltando magia Gen, eu juro por Deus Tá pronto É magia agora no jogo, The Forest Aprendemos magia The Mystic The Mystic The Magia Online Ó Meu Deus Mas eu já vi mano, tem uns malucos que mergulham nesses buracos assim Sem, sem máscara e tudo velho, de mergulho Sem Sem gás né? Será gás? Não, oxigênio Gás Tem mergulho com gás e sem gás né? Tipo refrigerante Tipo refrigerante Água É Blue Blue hole Blue hole É isso aí Estrego mesmo velho Oi Ok, tá todo vermelho aqui velho Tá vermelho? Ih Continuar indo A barraca aqui ó É, não tem árvore nenhuma aqui na frente Tá pegando mesmo naquela ponta lá viu Ah, que peninha Pô, que se viesse direto de lá seria muito ninja velho Puxa Ah, o que? Vamos continuar indo aqui, vai que dá em algum canto aqui né? Pode ser né? É, mas não tá dando em lugar nenhum velho Pô, de casa pra cá seria perfeito demais É, mas lá daquela ponta vai dar Cris A ponta é certeza Esses remendo aí, eu queria vir direto de lá E... Mano, a gente poderia usar aquela ideia lá Que ainda não foi revelada Que ainda não foi revelada É Mas é que sabe, eu não quero revelar Um segredo, Pedro Não fala ainda não A misteriosa ideia A misteriosa ideia Qual será? Uma hora ela vai surgir na série Uma hora One day This summer É um filme né o negócio agora Sim Eu vou colocar isso aqui na ponta aqui então já Cris Então vai Eu só subi ali né? Minha estamina tá ruim Eu vi um cara comentando lá É, vocês não podem matar os canibais Quanto mais mata mais aparece É, a gente deixa esses aí matando a gente né? É É Eu falei Eu falei Esse aí tá manjando Como assim mano? Que ideia de jumento Né? Eu dei risada, meu Olha que eu dei isso Deixa isso aí de enfeite Aí, a gente pode um dia começar uma série Pacific Forest A gente não mata nenhum canibais A gente não mata nem um canibais Vê o que acontece Tô ali pisando e a gente morre Hahahaha Bem assim Beleza, vou fazer até aqui assim esse primeiro Deixa ele aí que vem de lá Não, a gente pode fazer isso aqui de outro lugar né? Ele não é da casa mesmo? Beleza Cris, agora o outro Ah Coloquei daqui Tô descendo aí de volta Ok Tô aqui embaixo esperando Ah, não tomei dano também não Queria saber beber na água aí né? Tá, ó, relaxando aqui ó Nossa, vai passar um coelho em cima de mim aqui, velho Achei que era um canibal Eu também, cara, passou aqui na minha frente Passou na minha cabeça, pulou em cima de mim mesmo Eu tô correndo em volta da gente aqui, mano Olha os lagartos correndo Um monte de coisa aí dentro desse buraco, mano Tão uns passarinhos voando lá, velho Ai, mano Eu... Um dia a gente vai colocar uma atleta até lá embaixo, velho O problema é a gente colocar ela aqui em cima e deixar lá embaixo sem morrer, velho Sim Caraca Isso aí vai ser a parte mais complicada Se desse pra fazer um elevador de... De cima pra baixo Que a gente poderia tentar fazer um dia, Cris É tipo, você colocar aqui Em cima E tentando descer pela parede assim, sabe? Até chegar lá embaixo E coloca tipo, em qualquer lugar mesmo, sabe? Que conseguir Só pra gente conseguir descer lá Ah não, mas não vai dar certo, velho Ah, não daria Lugar certo já, velho Ah, não daria certo, daria certo sim Acho que eu posso fazer aliás, viu? Será? Sim, aí eu não salvo Aí você salva Isso poderia dar certo Isso poderia dar certo Nenhum E não tinha... Não tem nada lá... Bloqueando Ué Ou tem alguma coisa bloqueando, Cris? Não tem, né? Ah, vê que tem... Não percebeu ainda Pô, é bem aqui na minha frente, ó No rumo daquela bandeirinha vermelha lá Ah, tem umas árvores lá Teria que ser aqui mais ou menos, ó É, mas em nenhum lugar fica, velho Não tá dando aí? Não Ué Nossa, isso é muito bonito Tenta colocar de um lado pro outro só, primeiro Ó... Foi Não, eu que cancelei o negócio aqui, viagem Ah, mas também não é, já tá todo torto Nem passa pro seu buraco isso aí É Vamos só colocar de um lado pro outro, né? Sim, aí a gente atira a teima, já A gente vai ver se passa ou não Nossa, ó... Olhar pra baixo esse negócio é passar... Passar medo Nossa, porque é muito alto isso aqui Seria a parte mais alta da tirolesa, eu acho, viu? Unha Hum... Será, velho? Talvez foi essa ponta aqui que atrapalhou, ó, Cris Ah, tá Mas se a gente colocar ela mais pra cá Em cima da cachoeira aqui, ó Sim, vou colocar ela aqui assim, na esquerda Tá vendo no rumo daquelas árvores ali em cima que eu tô indo? Uhum Ali eu acho que dá, hein? Ah, velho, mas esse negócio da estamina tá complicado, velho Deve ter mais estamina nesse jogo, velho Estamina online Né? Combatei estamina Será que eu consigo descer isso aqui, velho? Mano, como é que eu subi ali da outra vez? Foi pra aqui que eu subi, não foi? Foi Ah, e pra esquerda, eu acho Passou esquerda aí Isso Agora pra direita Não, pra direita aí Ah, foi isso mesmo Ah, beleza É aqui, né? Isso, ah, aqui vai dar Não tem nada aqui na frente, Cris Nada mesmo Ok Vou colocar ela mais alta ainda Beleza, vamos descer Aqui se ela não ficar Se ela ficar vermelha é porque Não dá pra passar por cima Não dá pra passar por cima, velho Ó, porque não tem sentido Vamos pela direita agora pra dar sorte É, vamos pela direita Ó, tá branco aqui Ela passa então Tá passando por aquela Ah, mais amigo do Cris ali, velho Amigo meu não, mas não tem amigo assim, velho Isso aí são os teus amigos aí Ah, não, que eu tava, velho Nossa, que trouxa Não tem amigo nenhum assim, velho Isso aí é isso que ela tá falando Ó, já tá pegando metade do buraco Só a bordinha, né? Na verdade Ó, começou a ficar vermelho aqui Isso aqui é o comprimento dela? Não Não, a gente já fez mais longo que isso Mano, não tem nada Entre isso aqui Ué Não tem sentido, velho Eu acho que é comprimento, Cris Tô vendo que deve ter limite, hein? Sim Pô Parece que não, esse aqui é bem longe Ah, velho, zoou, hein? Vamos tentar então Só da bordinha do buraco pra passar pra cá Sim Ah, velho Já começa daqui, né? Não dá É, vamos... Vamos só colocar aqui só pra ver como é que fica A hora que chegar lá a gente cancela ele e coloca de lá pra cá A gente tem que vir de lá pra cá, né? Porque pra voltar... A parte lá é mais alta Não dá pra voltar, não Sim, tem que... A primeira parte que você coloca é de onde você vai sair Ah... Ué! Nunca tentou colocar de baixo pra cima? Vai que sobe, hein? Nossa, se subir? Vai ser uma descoberta Até agora tá branco Nossa, é meio incrível, vamos tentar Ué, põe ou vai que dá? Eu acho que não tem sentido, mas ela vai continuar descendo Né? Não vai continuar entendendo que é do lugar mais alto É, né? Se não, fica ao contrário, aí não é possível Eu quero ver, eu tiro a luz funcionar ao contrário Ah, tá funcionando até agora Agora tá branco Ué? Cris, eu consegui chegar até aqui, velho, com ela Tá Será que eu consigo chegar até ali em cima? Mano Ok, aqui eu já não vejo mais Porque tá passando em cima de um negócio ali, beleza Vamos subir ali, Cris, rapidão Ok Aproveitar que a gente já tá aqui, né? Tenta atirar 5.930 Vamos ver, eu subo aqui Ok, sobe, 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 subiu Ok, vamo lá, por favor, fica branco aqui, fica branco, fica branco, fica branco Não fica, velho Vai mais pra esquerda Continua ainda Aqui na minha direção aqui, mais ou menos É, não tem nada bloqueando o caminho, Cris, só distância mesmo, viu? Tô vendo até a corda Vai mais pra lá, vai mais pra lá, vai mais pra lá, mais É, não Aí Nada Aí talvez é o limite aí embaixo, viu? Então tá, então vamo por aqui, vamo por aqui mesmo Vamo Colocar onde que deu certo, né? Ok Nossa, beleza Vamo colocar o mais... ok, aqui já tá branco Aqui na parte mais alta Ai Se isso aqui subir, eu vou ficar... ah, é... caraca, que maluco isso é essa? Beleza, tá aí, Cris Coloquei minhas cordas já Preciso de 28 cordas Peguei aqui madeira já Ok Ok Madeira É 10 madeira que precisa? É O bicho querendo roubar minhas madeira aqui, velho Ah, eu não tô vendo, tá? Tá naquele bug lá que eu não vejo Ah, beleza Deixa eu ver como é que tá aí Já tá 11 Agora... 13 Tá subindo Pode ir colocando aí que tá dando sucesso Beleza O que é que tá agora? Ok, 15 16 Falta 4 madeira aqui pra mim também Ok Tô só vendo a cordinha passando aí Ok 18 E duas madeiras pra mim Acho que vai dar, hein, talvez Vai ser nice Já foi metade Caindo madeira 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 Beleza, madeira eu completei Falta... Falta... Falta aqui? Falta 4 Eu vou... Será que vai dar ou... Preciso ir lá buscar mais coisa? Não, vai dar Beleza, eu nem vou lá Vou ficar aqui já Essa parte aqui tá mais alta, certeza, Cris É Mas eu acho que ele... O jogo deve ser inteligente É, mano Acho que ele vai entender o que é que desce Aí, ó Ah, sim, tá descendo Claro, pô Nossa senhora, Cris Meu Deus, mano Que inédito, mano Caraca, isso Eu devia ter salvo antes de passar aqui, né Vai que... Nossa senhora, que doideira, mano Vamos lá salvar, Cris Que isso aqui foi difícil de fazer, mano 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 Que isso aqui foi difícil de fazer, mano